Chegar lá. Seguinte, ontem eu comecei filosofando e não por acaso virou o tema de hoje. Estamos falando de o tempo. E nessas ideias nós percebemos que existem algumas teorias, bases científicas, algumas meio lá, meio cá, é meio científico, meio quântico, meio, enfim, inexplicável. Mas o fato é que independente de qualquer coisa, tem uma coisa estranha aí, muito estranha. E a gente pode falar que é a idade, pode falar que é a tecnologia, a gente pode falar um monte de coisa, pode falar que a forma como nós percebemos o tempo depois de um tempo, entendeu? Ela pode ser meio estranha ou diferenciada, o tempo parece passar mais rápido, quando você está sob obrigações, em rotinas e tal. Mas tem uma coisa estranha, não está a mesma coisa. A gente, e já tem um tempo isso. E parece que escapa nossos dedos. Hoje é dia 22 de janeiro, velho. Aí você fala, ah, os dias estão aí passando, a gente que não está percebendo. Será? Vamos conversar sobre isso aí, tem uma noção. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, mas independente de teoria, independente de qualquer coisa, porque é lógico que existe uma relatividade aí sobre cada vida. Tem gente que tem dias que parece que tem uma elasticidade maior, o tempo parece que se estica e passa mais lento, ou mais rápido, sei lá. Tem dias que ele inverte e parece que isso tem muito a ver com várias situações. Até chegar a algumas teorias, que inclusive vou botar aqui a teoria mais louca de todas. Mas você, antes de eu começar aqui, percebe que o tempo está estranho. Tem hora que você pode perceber mais rápido, normalmente mais rápido. Como é que não está normal? Você percebe que, pode ser, não importa se é psicológico, não importa o que é. Mas a nossa relação com o tempo está estranha. Se é psicológico, se é uma... não importa. A relação, nós e percepção do que está acontecendo, não sei se a gente ficou mais lúcido. A gente não olha muito para o celular, também tem isso, mas a gente vai falar. Por isso que vamos começar. Relativo ao quê? A consciência ao quê? A gente vai conversar. Tem várias coisas que estão aqui, várias. Nós vamos precisar ir a fundo, pelo menos conversar um pouco, tá? Para, sei lá, questionar, já que isso é tão importante para a gente. A gente sai do corpo, por exemplo, e a gente percebe uma variação de tempo. Por exemplo, perdeu a consciência, o tempo é estranho. Quando você dorme, pode passar rápido. Pode ser muito estranho. Tem dia que eu vou dormir, que eu tenho que botar o relógio para despertar. Mas cinco minutos. Passa meia hora, passou um minuto. Eu, porra, eu vou dormir mais um pouco. Não tocou ainda, mas você dorme uma hora, você fica descansado e falta um minuto para você despertar. Você deixou só cinco minutos de time ali, de soneca. O contrário é a mesma coisa. Às vezes você está ali, é cinco horas da manhã, você vai acordar às sete. Você dorme um minuto e já está atrasado. Como que funciona essa nossa percepção de lucidez, de tempo, no momento em que a gente dorme? É uma questão consciencial, é uma frequência que nós vamos, é uma questão de perda de controle, ou a gente está meio acordado, esperando, acaba aproveitando mais. Como é que funciona quando a gente deita um pouco, parece que acorda descansado e dorme a noite inteira e acorda mais cansado. Tem um monte de coisa estranha e que o tempo parece não ser resolução ou explicação tão simples. Vamos às nossas primeiras bases aqui. Bases, assim, que são ideias, direções científicas. Algumas não explicam exatamente tudo o que está acontecendo. A gente vai acabar encontrando mais explicações nas não explicações, nas loucuras, no orégo moído. Porque você fala, isso aí, não sabe nem o que é, mas é isso aí, é isso. Porque o orégo moeu corretamente, bateu na veia. Cientistas dizem que a Terra está girando mais rápido, mais agora do que em qualquer outro momento. Quer dizer, o processo está acontecendo, inclusive, Hélio Borges, obrigado, irmão, pelo carinho aí, tá? Proclamente. Então, mas não é suficiente a explicação. Estava lendo sobre essa girada da Terra, tem a ver com várias coisas, em que a Terra está girando mais rápido. Ao mesmo tempo, conforme a Lua vai se afastando, vai sofrendo uma variação de... Pra você ter ideia, a rotação é uma coisa de... Tá aqui, ó. Até a Terra tem girada muito mais rapidamente do que o normal nos últimos 50 anos, completando sua rotação em 1,4.45 milissegundos a menos que os habituais 86 milissegundos, velho. Você fica quieta aí, meu chinelo vai voar rápido em sua direção. Vou fazer isso não, irmão. Caraca, não faço não. Obrigado aí, Márcio, pelo carinho, Márcio. Então, um segundo, pelo amor de Deus, não é exatamente o que seria a diferença no sentido... Mas isso realmente está acontecendo. Diz que a Terra, na verdade, por incrível que pareça, o tempo está aumentando na Terra. A Terra girava mais rápido. Um dia, não um dia, na percepção do que era dia, na época dos dinossauros tinha coisa de 20 horas, 22 horas, uma coisa assim. Hoje tem 24. Conforme a Lua vai se afastando, a Terra vai diminuindo a rotação, até pelo efeito lá centrífugo que eles falam lá, tá? Então, a percepção de tempo não pode vir daí. Então, eu já descartei essa loucura dos cientistas aqui. Ela está passando mais rápido. Um segundo, o segundo foi eu brigando com a Cacau aqui, até quantos milhões de anos, né? Então, tem outra percepção de tempo que tem uma coisa interessante que aí pode fazer sentido científico, tá? Em que áreas do nosso cérebro estão sendo estimuladas de um jeito que isso nunca aconteceu. Por exemplo, com o nível de dopamina no nosso organismo influencia essa percepção. aí faz com que a gente não tendo, ou tendo uma elevada satisfação ou distração ou conexão em alguma coisa, não percebendo diretamente o que está acontecendo, dá a sensação que o tempo está passando mais rápido. Isso eu estou falando em embasamento científico, daqui a pouco eu vou virar embasamento aqui viajótico. Felipe, obrigado, irmão. Então, outro cientista interessante, conhecidíssimo, foi o Isaac Newton. Anderson, ele afirmou séculos que o tempo absoluto verdadeiro e matemático por si só vai de contra ao próprio sistema da natureza. Ele flui igualmente para todos, tá? Mas tem uma percepção diferente, como você começa a perceber, por exemplo, que a proporção de vida de um mosquito, por exemplo, que é de 24 horas, para ele é uma vida inteira. A proporção de vida de uma célula, algumas eu tenho células como as hemácias que vivem 60 dias, que é uma vida inteira para ela. Para a gente, essa proporção, ela leva a gente a ter uma noção de tempo, mesmo assim o tempo é relativo. Para alguns a vida passa rápido, para outros passa bem lento. Então ele diz que isso tem a ver com o tipo de vida, a forma como os organismos se movimentam, a forma como eles interagem com o que precisam fazer e tem uma sensação psicológica. Mesmo assim está estranho. A ciência também explica que a influência da rotina é uma das coisas que faz a gente entender que isso tem acontecido. Mas a rotina sempre existiu, velho. O que mais existiu foi a rotina, isso eu também achei estranho. Porque mesmo que não tivesse a tecnologia antigamente, as pessoas lavavam roupa, elas varriam a casa, elas voltavam para a floresta para cortar madeira, ou iam para o seu trabalho há 100 anos atrás. Não faz muito sentido a rotina, mas diz que a falta de segunda a meio, uma tarefa, assumir uns compromissos e outros, pode fazer com que você pegue a noção do espaço do que está acontecendo ao redor. De acordo também com a Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, a percepção do tempo passa mais rápido em pessoas com sentimento de rejeição. Eu achava que tinha que passar mais lento, né? Ah, perdão. É isso mesmo. Pode ser até 50% mais lento em comparação com aqueles que se sentiam bem. Quer dizer, se você se sentir bem, você morre mais rápido. De que as pessoas que têm sentimentos de depressão ou de rejeição, qualquer coisa, faz com que o tempo, a sensação passe em sua pesquisa, tá? Os participantes dessa pesquisa foram encarregados de avisar quando achasse que 40 segundos tivessem passado. Deu um reloginho para os caras. Conta 40 segundos aí. E aí eles começaram a perceber quem foram as pessoas que apertavam o reloginho e quando e o que elas tinham em comum. Rejeição, depressão, tristeza e outras coisas. Vida tédio e tal. Então chegou-se a uma compreensão de que quando você curte a vida, de fato é verdade, quando você está com o amor da sua vida, você está fazendo uma coisa muito massa. Sei lá, você está em quatro paredes, você só muda a sua vida jogando dominó. Bom, vocês percebem que o tempo é nada, que você está ali junto, não sei o que, que é para que amanhece, meu Deus, eu tenho que ir embora. E parece que ser mais feliz faz com que, de alguma forma, no sentido geral, dê uma mudança no tempo geral, tá? Interessantíssimo, né? Outro estudo publicado no The Journal of Positivity, sobre psicologia, concluiu que ainda que o dinheiro proporciona experiências condicionadas à alegria e felicidade. Pessoal, quem ganha dinheiro morre mais rápido. Alegria, a lazer e a alimentação têm uma sensação de tempo passando mais rápido. Você a relaxa mais, você sofre o sofrimento, parece voltar ao processo. Em dispensar para ganhantes, inclusive, uma pessoa tem um tempo livre para ela, faz com que ela tenha a sensação que o tempo está passando um pouquinho mais rápido, quando ela está se sentindo bem durante aquele tempo livre, estado de relaxamento, tomando uma cerveja, curtindo, tá? A sensação é ditada pelo coração também, uma outra pesquisa fala, e não pelo cérebro. Vê que loucura. É dizer que o tempo parece se expandir e contrair, dependendo das nossas circunstâncias, quando temos medo, quer dizer, coração e triagem, quer dizer, emoção, que está tudo no cérebro, né? Segundos parece se estender. Se passamos o dia sozinhos, o tempo pode passar devagar, dependendo da situação. Já quando tentamos fazer alguma coisa, entregar algo dentro do prazo, ou ter alguma coisa para acontecer, esperar fora do banheiro, o tempo parece mais lento também. Tem vários estudos. Eu estou lendo aqui para a gente ter um embasamento, para a gente não ficar somente nas questões de viajar, mas daqui a pouco eu vou viajar e com uma delícia. Um estudo publicado neste mês passado, na revista sobre parapsicologia. O psicólogo da Universidade de Cornell descobriu que quando observados em níveis de microsegundos, algumas dessas distorções de tempo podem ser geradas pelos batimentos cardíacos, cuja, então quer dizer, quem bate o coração mais rápido, acaba ficando mais elétrico e com isso tem a sensação do tempo passar mais rápido. Vê que loucura. Que faz sentido, né? A pessoa fica mais esperta, mais elétrica. Eles deram às estudantes universitárias eletrocardiogramas para medir com precisão a duração de cada batida. Em seguida, pediram para eles estimar a duração dos tons de áudios curtos. Os psicólogos descobriram que com o intervalo de batida mais longo, os estudantes tendiam a perceber o tom mais longo. Intervalos com mais curtos, intervalos para se avaliar com mais curto. Depois de cada tom, os intervalos de batimentos cardíacos sujeitos aumentavam. Eles conseguiam, através de uma matemática, perceber que quem tinha, quem conseguia, quem tinha um processo mais rápido, é até estranho pensar, né? Se você está com medo, o coração acelera. Teoricamente, era para você ter a sensação de passar mais lento. Inclusive, o processo da adrenalina faz isso. Muita gente, quando tem um acidente, uma coisa pesada, tem um amigo, por exemplo, que o carro dele não virou de cabeça abaixo, mas escorregou o fundo e ele começou a rodar na pista, não teve nada. Mas ele disse que aquilo aconteceu em slow motion, o que, teoricamente, daria uma sensação, mas isso aí já é uma outra coisa que está ligada à adrenalina por questão de proteção, onde ele aumenta a quantidade de frames que os olhos conseguem enxergar. O filósofo francês Paul-Jean-Jean-aux-Sakari elaborou uma teoria a uma explicação matemática para sentirmos que o tempo fica mais rápido, conforme envelhecemos. A lógica era muito simples. Cada ano de nossas vidas é a presença de um pedaço menor do todo. Se o ano representa 20% das nossas existências, aos 5 anos, essa proporção cai para 2%. Quando chegamos aos 5... Então, por exemplo, você tinha 20 anos, você tinha uma proporção de vida que um ano era mais ou menos 20% em média de alguma coisa que você tinha vivido, alguma coisa assim. A proporção psicológica de ter vivido, tá? Quando você está aos 50 anos, ele vai tentar entender por quê. Você começa a ter uma noção bem menor. Parece que aqueles, talvez por repetição, ser tudo parecido, sei lá. Na avidização proposta para o Jean-aux, cada ciclo de 12 meses se torna assustadoramente curto com o avançado das décadas. O primeiro ano da nossa existência representa 100% da nossa vida até ali. O segundo, 50%. O terceiro, 33%. E aí vai indo, segundo ele. É uma resolução exponencial e parece que cada vez mais breve em relação às anteriores. Para quem vive 100 anos, a velocidade percebida nos primeiros 7 anos de vida é tão grande quanto aos 93 seguintes. Então, assim, louco. Isso, né? Isso é louco aí, francês, que falou isso aí, tá? Você tem, obviamente, que não deve ter essa matemática assim fechada e deve ter uma certa relatividade para cada um. O peso da rotina. O peso da rotina. Da última vez que você fez alguma... Qual foi a última vez que você fez uma coisa diferente ali em cima? Tecnologia. Esta, para mim, na minha... De tudo que eu vou falar aqui, pode misturar uma coisa com a outra. Este é o vilão. Ou não. Mas alguma coisa está acontecendo com a nossa distorção de percepção que acho que sim, causa uma distorção. Às vezes eu estou aqui prestando atenção. A Carita está falando comigo aqui. Eu não consigo ouvir o que ela está falando. Repete aí, por favor. Eu estava em outro mundo aqui. Estava em outro lugar. A tecnologia nos fez isso. Nós temos que... É muita informação. É uma quantidade de informação tão grande que a gente não está perdendo tempo. Nós estamos entrando o nosso tempo, dividindo com a quantidade de informação. Você está gastando bem esse tempo. Mas com a quantidade de informação, é impressionante. Você está recebendo, nesse momento aqui, por exemplo, um monte de coisa. Então, tem notícias, tem estudo. Nós pesquisamos, nós aprendemos a programar. Fazemos tudo. Aprendemos a tocar. Estava vendo aí umas técnicas de piano, jazz, que eu vou até fazer curso agora. Começar um negocinho a mais aí. Que você, na internet, eu vou entrar no... E você vai lá e... Quem vai fazer outra coisa em outro lugar? Fazer ali, velho. A tecnologia, ela deixou para a gente pouco espaço para observar o redor. E não deixa de ser vida real. Mas você pode dizer que uma vida virtual distante dali. Às vezes você vai num lugar, em vez de sentar, abraçar, perceber, a gente está ali naquele negócio. E o tempo vai embora e a gente não percebe. Então, sim, para mim, o grande vilão é a tecnologia, tá? Mas vamos começar agora a falar sobre bases espirituais. Essa não é uma extrema base espiritual, na verdade. Ela é uma mediana entre a ciência e alguma coisa que ainda precisamos entender. Que é a ressonância Schumann. O então professor da Universidade de Monique, o físico e alemão, Wiedtfried Otton Schumann, diz que o campo magnético gerado pelo núcleo da Terra pulsa numa frequência padronizada de 7, entre a crosta e a ionosfera, que fica mais ou menos 100 quilômetros de atitude. Esse batimento, essa pulsação, seria responsável até pela manutenção da vida no planeta, segundo o que se fala. Até os pulsos elétricos do nosso cérebro, por exemplo, funcionariam na frequência de 7,86. Um jornal, por exemplo, o Diário Registrado, em Buenos Aires, estudos feitos no jornal argentino, em 2000, mostraram que, a partir dos anos 1980, teria havido um aumento na frequência da ressonância Schumann. Ela muda o tempo inteiro. Ela está em... É que nem essa onda que está aqui atrás, esse cara aqui. Ela está em... Tem hora que o mar fica mais revolto e isso impacta a gente e isso faz algum sentido, porque ninguém sabe... Enfim, pode ser uma mistura do próprio planeta, uma frequência entre as frequências das camadas, da dimensional, até do Sol. Sabemos que o Sol também influencia a gente aqui sobre as solidações. Ele supostamente teria chegado a 12 Hz nos anos 1990, a frequência. Ela era bem mais baixa. Com isso, várias mudanças passaram a ocorrer. Rosana, obrigado por representar o pessoal, pelo carinho. Obrigado mesmo. Passaram a ocorrer na Terra, incluindo problemas climáticos e de comportamento dos seres vivos. Imagine que você passa de... É muito, velho. De uma frequência, entre aspas, proposta de 7,83, que era a média, para 12. Os humanos, por exemplo, teriam começado a perceber a passagem do tempo de forma mais rápida. Alguma coisa. Então, isso é uma teoria, obviamente, uma hipótese que precisa ser... Que está aí. Ela está entre alguma coisa espiritual e, porque usa alguma base, alguma coisa meio ainda improvável e ciência, mas já tem uma base bem forte. E isso mudou tanto que o diário disse que o dia não seria mais formado por 24 horas. A proporção de 7,83 para 12 fez com que a nossa noção de tempo passasse para 16 horas. O que agora faz sentido. Então, nós perdemos aí, velho, se você parar para pensar, 8 horas do normal com um terço do tempo, embora, segundo o que está a teoria das frequências, como ela está vibrando. Agora, se você parar para pensar que o quão interessante é isso. que não se passa?